Eu queria começar contando um pouquinho uma história que alguns de vocês conhecem, mas talvez nunca tenham olhado sobre essa perspectiva, que é o experimento de Hawthorne, a busca pela performance. Um dos primeiros experimentos da administração com ciência foi feito em Chicago, numa companhia elétrica, por um médico pesquisador sobre aumento de produtividade relacionada à iluminação. Vocês devem lembrar desse experimento, do Maio. O que ele falava? Ele foi testado em uma companhia elétrica para ganhar produtividade. Se o aumento da intensidade da luz aumentava a produtividade das mulheres que trabalhavam na fábrica. Quando você pensa em métrica, você diz, pô, uma medida. Para que eu quero uma medida? Ele tinha uma função, e a ciência sempre tem essa função. Eu quero uma medida, eu quero ganhar produtividade. E ele começou a analisar esse experimento com algumas mulheres. Botou um observador dentro da sala e começou a contar a produtividade que elas faziam por dia. Para quem conhece o evento, ou não conhece esse experimento, o que ele constatou? À medida que ele aumentava a intensidade da luz, a produtividade das mulheres começou a aumentar. Ele aumentava mais a luz, a produtividade aumentava ainda mais. O que ele concluiu? O que ele concluiu, gente? Quem tem coragem de falar? Vamos lá, o que ele concluiu? Peraí, vamos começar quente. Vem cá, qual é o seu nome? Miguel Corajoso. Me dá aqui um snap com uma smartband para dar para ele. O cara de movimento, começar com métrica para esporte e para saúde. Miguel, parabéns. Uma salva de palmas para o Miguel aqui para o LH, gente. LH, sucesso, viu? O que ele concluiu? Ele não concluiu ainda. Porque quando você trabalha com métrica, você não pode concluir as coisas sem eliminar as esportes alternativas. O problema da grande maioria das empresas é que elas mexem em três, quatro, cinco coisas simultâneas e querem entender o efeito daquela estratégia nova. Seja um treinamento para a equipe de vendas, seja uma estratégia nova de inbound sales. Então, quando você mexe com métricas, assim como é na ciência, você tem que fazer experimentos e controlar cada variável e ter certeza que o resultado vem daquilo que você vai alterar. Concluindo a história de Halpern, ele ergueu, ergueu, ergueu a intensidade e não parava de aumentar a produtividade. Ele falou assim, agora eu vou tirar a prova real, eu vou reduzir a intensidade da luz. E ele começou a reduzir a intensidade da luz, só que a produtividade não parava de crescer. O que significa isso? Que não é a luz que interfere na produtividade, não era a intensidade da iluminação. Existia um outro fator, uma outra métrica. Qual que era a métrica? Era a presença de um observador fazendo a contagem dos relés da produtividade. O que essa história conta para a gente? Dois pontos principais. Primeiro, a gente tem que olhar para a métrica certa, saber se a gente está olhando. Se ele tivesse focado só na luz, era a métrica errada. E às vezes a gente olha para a métrica errada. E segundo, fazer esse experimento de separar os dois fatores.